e senhor presidente, deputado colega Júlio César, deputados membros dessa comissão, eu procurei presidente ser o último a falar pra poder ouvir atentamente as colocações de quem é favorável, aliás, deputado Ale, eu entendo que todos aqui a seu modo se colocam como favoráveis ao pagamento do décimo quarto salário, só que com critérios diferentes, eu queria fazer algumas argumentações depois que ouvi os colegas deputados, falou-se muito de espaço orçamentário aqui, nós abrimos, deputado Enio, um espaço orçamentário gigantesco ao aprovarmos a PEC vinte e três ontem, temos que lembrar que nós não estamos falando aqui de despesa permanente, mas de despesa temporária, que pode muito bem ser discutida e complementada dentro dessa PEC vinte e três do espaço que se criou, deputado Enio colocou aqui, somente o ano que vem, quarenta bilhões se abre de espaço orçamentário, quando você faz a adequação, é, pra janeiro e não pra julho da questão do do orçamento do teto. Nós estamos falando aqui que na CFT existem membros do Ministério da Economia que participam, acompanham essa comissão, todas as sessões e quando tem interesse em colaborar, eles procuram os deputados dessa comissão, vão nos gabinetes, nos auxiliam, tentam argumentar e essa e esse PL está aqui há algum tempo e nós nunca fomos procurados por nenhum assessor do Ministério da Economia, o que demonstra pra mim que não tem interesse nenhum na aprovação desse projeto de lei. Nós estamos falando aqui de uma cesta básica que chega a setecentos reais, como foi colocado essa semana e o deputado Sidney Leite colocou muito bem, a fome não espera. então pra mim não é lógico que a gente aprove nessa comissão e tem relatório favorável aqui por exemplo isenção pra jogos eletrônicos e a gente não consiga achar recurso orçamentário pra aprovar o décimo quarto salário pra até dois salários mínimos pra quem mais precisa. Foi colocado aqui pelo deputado Capitão gás a mais de cem reais, combustível a oito reais, pobre não quer esse dinheiro pra viajar, não é pra botar na poupança, é pra comer, é pra botar comida no prato e a gente não pode a título de ficar protelando e eu digo protelando porque como eu falei nós já votamos um orçamento de guerra nessa casa, nós não estamos falando aqui em criar despesa permanente, é um auxílio justo pra quem não receber o auxílio nesse momento tão difícil que foi a pandemia, nós estamos fazendo adequação pra dois anos, 21, 22, pra que a gente possa pagar esse auxílio aos 35 milhões de aposentados que recebem até dois salários mínimos nesse país, gente que precisa de dinheiro pra comprar medicamento, tudo nesse país subiu, custo de vida subiu, a pobreza aumentou, a miséria aumentou e nós temos uma chance num projeto de lei como esse de levar um benefício real pra quem mais precisa. Quando a gente quer votar a gente vota, nós mostramos isso ontem e eu votei favorável a PEC 23. Posso ter qualquer questionamento sobre o melhor caminho pra se votar o auxílio do novo Bolsa Família Renda Brasil, mas eu tinha duas opções, ou deixar o pobre sem os 400 reais, ou votar os 400 reais, mesmo entendendo que não era a melhor forma adiar os precatórios. E eu optei por dar os 400 reais, como a maioria dessa casa optou. Então, quando se tem vontade política, se vota. E o que eu estou pedindo aqui, nessa casa, é que a gente tenha vontade política de ajudar a gente. O que mais precisa? De ajudar os 35 milhões de aposentados. Que a gente saia do discurso pra prática. Porque se o Ministério da Economia quisesse participar, já teria participado, porque tá aqui toda a comissão. Todas as sessões, eles participam aqui. Procura o gabinete, como eu fui recebido ontem por eles, aliás, os recebi no meu gabinete, pra trás de um outro projeto nosso, das loterias estaduais. Quando eles têm interesse, eles vêm atrás. E nós já abrimos o espaço orçamentário na votação da PEC 23 ontem. Basta agora ter boa vontade política e optar o que é prioridade nesse país. É votar isenção pra jogos eletrônicos ou é pagar 14º salário a quem mais precisa? É isso que tá colocado, é por isso que eu sou contra a retirada de pauta, embora seja regimental e vá ser votado. E é por isso que eu acho que nós deveríamos votar, porque como disse o deputado Sidney Leite, a fome não espera. Você viu aí as palavras do relator do projeto de lei do 14º salário na Comissão de Finanças e Tributação e eu quero saber aqui a sua opinião no comentário. Você concorda aí com as palavras do deputado Fábio Mitigieri? A fome não espera, os aposentados e pensionistas estão desesperados e passando necessidades e o projeto do 14º salário, ele não espera. Precisa sim o pagamento do 14º salário aos aposentados e eu quero dizer aqui o que é essa vitória dos aposentados e pensionistas do NSS. Bom, sabemos que esse projeto do 14º salário vem lá de 2020 e eu quero aqui pedir se você é novo aqui no canal, antes de continuar com a informação, que você se inscreva aqui e ative o sininho de notificações se você gosta de ser uma pessoa muito bem informada. Sabemos que nos dias de hoje, informação é dinheiro e gente, então, esse 14º salário aí foi criado aí essa ideia por youtubers aqui do YouTube. E gente, então, muita gente acreditou, muita gente não acreditou, mas o importante é que conseguimos vencer essa luta, estamos lá em Brasília, agora o 14º salário está sendo tratado lá nas reuniões deliberativas lá da Câmara dos Deputados e você viu aí o relator deputado Fábio Mitigieri falando da importância desse pagamento do 14º salário e, inclusive, ele falou valores aí de até dois salários mínimos, né, para ser pago dois mil reais aí para ser pago aos aposentados e pensionistas do NSS, quem sabe em parcela única, quem sabe em parcela parcelado, mas o importante é que o 14º salário está sendo votado, estão discutindo o 14º salário e, inclusive, no dia 10 aí de novembro, teve essa reunião deliberativa onde discutiram o 14º salário e iniciaram a votação, mas, por falta de quórum, eles não puderam prosseguir com a votação porque faltou deputados, deputados aí que estavam presentes, eles simplesmente acobertaram aí, passaram o pano nos aposentados e simplesmente saíram da reunião para não votar o 14º salário. Viram a importância da pressão aqui do seu compartilhamento, de você mandar mensagens para deputados, isso deu resultado e agora eles estão com medo dos aposentados e pensionistas do NSS porque são mais de 35 milhões de aposentados e pensionistas em todo o Brasil que estão precisando dessa ajuda do governo e os deputados ficam fugindo da votação. Mas, na próxima semana, na próxima quarta-feira, então, tem decisão, tem votação do 14º salário, eles já, então, já discutiram bastante aí nessa última reunião deliberativa que teve, então, o 14º salário, surge uma nova data aí para a votação e eu quero saber aqui a sua opinião, você está ansioso por esse pagamento? Você acha que nessa Comissão de Finanças e Tributação eles irão querer ir contra o aposentado e contra o pensionista, sendo que 2022 é ano eleitoral? Você acha? Coloca aqui nos comentários, eu quero agradecer a sua presença, o seu carinho, a sua participação aqui nos comentários e não esqueça, deixe o seu like aí, clique no gostei aqui embaixo para ajudar o nosso canal a se espalhar pelo Brasil inteiro informando mais pessoas sobre a real situação. Quero agradecer a sua presença, um grande abraço para você, um grande abraço para a sua família e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho